A gaça namoradeira namora o malandro Eles passam a tarde inteira causando maior rebu Tá tocado ver o peso no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu Eu fui cantar carimbó, lá no peru peso Urubus sobrevoando, eu logo pude prever Parece que vai chover, parece que vai chover Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu Urubu malandro foi passear lá no Marajó Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só Urubu lhe perguntou O que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Lá eu sou popstar, no meio da malandragem Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu Eu fui cantar carimbó Lá no pelo peço, urubu sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover, parece que vai chover Depois que a chuva passa, vou cantar carimbó pra você No meio do peito Urubu malandro, ele foi passear lá no Marajó Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só Urubu lhe perguntou O que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Lá eu sou popista No meio da malandragem Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem No meio do peito Alô Jurunas, bairro da cremação Guamá Alô, ver o peso E a toda Belém do Pará Eu, Kleber Maxi e Davi No ritmo do carimbó E no meio do pitiu No meio do pitiu